E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Rovestre aqui E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o Contending Times Que é o próximo evento que a gente vai ter no Games Esse evento eu tô super animado, é o evento que eu tava mais hypado Quando eu vi basicamente a live do 1.4, né, e tal E é sobre esse evento que eu quero falar com vocês, tá O evento, pra você participar, você vai ter que dar o nível de aventura 20 pra cima E, além disso, ele vai começar no dia 2, tá gente E vai até o dia 12, então são 10 dias de evento O que que é esse evento? Então, eu quero falar sobre o evento E ao mesmo tempo que eu falo sobre o evento, eu quero falar sobre Como ele pode salvar o Late Game do Genshin Impact de certa forma, tá Então, vamos lá, tem bastante coisa que eu quero falar Então eu vou deixar rodando aqui no fundo a parte que eles falam sobre o evento, né E ao mesmo tempo que eu comento por cima E eu falo sobre a situação do Genshin Impact no Late Game Bom, seguinte, o Genshin Impact é um jogo que eu considero que tem 3 ramos maiores, né Você provavelmente joga o Genshin por um desses motivos Então, aí tá a arena, né Provavelmente você, como jogador, joga o Genshin por um desses 3 motivos Ou pela combinação desses 3 motivos, né Que é a exploração, a mecânica de combate e a história, né São esses 3, basicamente, ramos principais do Genshin Esse ramo aqui é o ramo, basicamente, do combate, tá Infelizmente, no Genshin Impact, quando chega no Late Game, o ramo do combate fica bem largado pra trás Porque você só tem um abismo e ao abismo você faz, sei lá, uma vez a cada 15 dias Mesmo que você não consiga ou não consiga, é um conteúdo que acaba, né Então, esse aqui, esse tipo de evento é a solução pro Late Game do Genshin Impact Então, por exemplo, durante esses 10 dias a gente vai ter um Late Game ligado ao combate, né Óbvio que, como eu quero falar pra vocês, o Late Game ligado à história, querendo ou não Vai sempre sendo avançado pelas histórias dos eventos Então, o pessoal da história, eu creio que é o que tá mais sendo abordado, assim, pelo jogo Porque você tá sempre tendo história, né A gente não pode reclamar nisso no Genshin, pelo menos Agora, o pessoal da exploração, que é triste, né Isso aqui não ajuda com o ramo de exploração Quem joga o Genshin pela parte de exploração, o que não ajuda? Mas eu acho isso aqui extremamente interessante Extremamente interessante, porque é um combate na arena PVP, tem PVP não, né PVE, tipo, contínua, com desafios Vários níveis de dificuldade E, assim, você vai lá e vai poder usar os seus personagens, né Que você tão, tão, tão preciosamente buildou E, assim, a gente tá aqui no Genshin pra matar um monstrinho, né Como eu falei pra vocês, tem o ramo da história Tem o ramo de combate e tem o ramo de exploração Boa parte do pessoal tá aqui pra quê? Pra matar monstrinho Então a gente precisa desse tipo de evento E é legal que esse evento já é um evento de matar monstrinho Que não é o único evento de matar monstrinho que eles botam dessa forma A gente já teve lá os dos cubos Que eram basicamente os bosses mais bufados, né Aqui são os inimigos mesmo Então isso já é um bom sinal, assim, na minha expectativa, né Pro futuro do Genshin Que pode ser que eles estejam realmente prestando atenção pro pessoal do combate Né, o pessoal que tá jogando no Genshin Porque gosta do estilo de combate Que é matar monstrinho E talvez eles deixem alguma coisa permanente Talvez eles façam mais eventos desse tipo aqui, né Que é algo que o jogo precisa, tá O jogo precisa consertar basicamente esses três aspectos Eu creio que o aspecto da história do jogo tá sendo bem abordado Então não é algo que eles precisam consertar pro late game Porque eles tão constantemente botando eventos que tá adicionando na história, né Por exemplo, no 1.4 Teve lá os personagens interagindo Teve a parte dos encontros e tal Então o pessoal que tá jogando no Genshin pela história Tá bem servido Agora o pessoal que tá jogando no Genshin Pelo combate, pela exploração Tá complicado a vida Porque o sistema de combate Meio que acaba Você joga uma vez a cada 15 dias O desafio Se você consegue ou não consegue Você acaba e acabou Não tem mais o que fazer E a parte de exploração pior ainda, né Não tem mais exploração depois que você termina Então eles tem que consertar isso E isso aqui é uma forma de consertar Pelo menos o sistema O pessoal sabe O sistema de combate no late game Pegar um evento desse Transformar a permanente Ou mesmo se não transformar a permanente Fazer mais de eventos desse tipo Que o jogo tá precisando, tá Essa é a minha opinião Sobre o late game do jogo Que eu queria comentar aqui com vocês E sobre esse evento específico Da arena, tá E como ele Entra no meta do jogo de eventos, né Porque o Pelo que tá aparecendo pela Mihoi Pra mim, na minha visão A Mihoi tá sim, tá ligada Que a gente tá precisando de eventos De PVP De matar monstrinho, tá Parece que A Mihoi tá ligada PVP não, PVE, né Sempre que eu tô tirando PVP É Tá, parece que a Mihoi tá ligada Nesse sentido, tá O jogo precisa Absurdamente Agora Talvez O que a gente tem que cobrar mais, né Obviamente É o Sistema de segurança do jogo Tem que melhorar o sistema de segurança E Também Como que eles podem Abordar Agora não a partir do combate Apenas, né Mas Como que eles podem fazer Eventos que incentivem A exploração Porque em eventos que incentivem O combate A gente consegue até ver alguns Como esse evento Como o evento Que a gente teve Lá da Fischl, por exemplo Que tinha os meteoros Lá no início, né Tinha um meteoro Invocava um monte de bicho Era muito legal Que você podia fazer Em grupo Teve o evento lá Do Do A espada do Albedo Que teve aquela flor gigante E tal Então Eventos que você vai matar monstrinho Tem alguns Infelizmente é limitado Infelizmente fica por pouco tempo E a Mihoi precisa acertar isso Porém O pessoal que joga a Gens Pela exploração Tá passando fome Então eles tem que consertar Essa parte E essa é a parte Que tá faltando Assim Eu ver uma esperança Eu vejo uma esperança No modo história No jogo Na história do jogo Eu vejo a história Sendo desenvolvida Está extremamente legal Muito boa mesmo Quem presta atenção Na história do Gens Tá bem O pessoal do combate Querendo ou não Fica 20 dias Sem poder fazer nada Mas os outros 10 A gente tem um evento Como esse Que deixa as coisas Mais interessantes Então passa fome A maior parte do tempo Mas as vezes Fica feliz Agora o pessoal da exploração É complicado Porque se você joga Só pela exploração A última coisa da exploração Que teve foi a montanha E acabou Então Vamos cobrar pra Mihoi Vamos ver se eles fazem Alguma coisa Pra parte de exploração Do jogo Algum evento de exploração Sei lá Fazer baú Respondendo o mapa Qualquer coisa Porque a parte de exploração É algo que A gente meio que esquece Mas é muito divertido Eu aqui na minha conta nova Que eu posso basicamente Andar pelo mapa Porque tem um monte de baú E tal Eu tenho sete aninhos de idade Então tem muita coisa Pra fazer ainda É muito divertido Eu ficar andando pelo mapa Fazendo coisa e tal E eu tinha meio que esquecido disso Porque faz tanto tempo Que eu andava pelo mapa Explorava as coisas Então é um elemento muito forte Do jogo Do Genshin Que é muito divertido E que simplesmente não tem mais nada No Elite Game Tipo acaba Então a Mihoi tem que consertar isso De alguma forma Então é isso gente Essa é a minha opinião Sobre o Elite Game do jogo E já falando um pouquinho Sobre o evento Eu acho que Essas duas coisas estão ligadas E a Mihoi tem alguns Caminhos de solução Que ela pode tomar Eu espero que ela Que ela pegue Faça mais eventos desse tipo Não apenas esse evento De matar monstrinho Talvez pegar um desses eventos Esse evento aqui por exemplo Você vai pegar e transformar Em um evento permanente Seria muito legal né Pra gente poder fazer Sei lá A cada 15 dias Já ajudaria com o pessoal Que quer matar monstrinho no jogo Seria um desafio a mais E com certeza Isso aí já é mais urgente né Eles tem que melhorar A segurança do jogo E também Alguma coisa Que incentive a exploração Porque depois que você chega No Elite Game Não tem mais nada Bom É isso gente Ao invés de estar saindo Essas são as minhas opiniões Coloca aí a opinião de vocês Que eu sei que a maioria Do pessoal aqui do canal Já tá no 50% do pessoal do canal Aqui já tá tipo Arranco de aventura 55% Então os problemas Que eu tô dizendo aqui São problemas que eu Creio que vocês Sintam no coração Todo dia Não tem o que fazer no jogo Muito menos explorar né Então é isso gente Valeu Falou Tchau